Seu smartphone no OBS Studio, muito simples, fácil de fazer e nós vamos aprender hoje como é que você pode utilizar o seu smartphone no OBS Studio e utilizá-lo como webcam. A gente já fez um vídeo mostrando como é que você transforma o seu smartphone em webcam. É muito prático, muito fácil de trabalhar, basta que você utilize o seu smartphone com um aplicativo muito fácil que nós vamos mostrar aqui e vamos iniciar essa etapa. Novamente aqui a gente está falando com o OBS Studio, um aplicativo espetacular, sensacional, que faz corte de câmeras. Com apenas um clique você muda de câmera rapidinho, volta para outra câmera, inclusive você pode rapidamente ir para a sua área de trabalho com apenas um corte. Você vê aí, a gente está mostrando aqui a alternância de câmeras para vocês, o que é um aplicativo sensacional. Voltando aqui para a minha câmera principal, que nada mais é do que uma webcam, a Logitech, configurada aqui no nosso OBS Studio. E essa outra câmera aqui é a nossa câmera Insta360 ONE RSV, que muda um pouquinho a coloração, a questão da iluminação. E o objetivo desse vídeo é você fazer isso com o seu smartphone, você configurar o seu smartphone no OBS Studio. Gostou da ideia? Gostou da dica? Então já deixa o like no canal, se inscreva no canal, que nós vamos trazer muito conteúdo como este para vocês. Primeiramente, você deve baixar algum software para vocês utilizá-lo. Primeiramente, vamos baixar o software do PC. A gente já está aqui na tela do computador, normalmente. Abrindo aqui o navegador da sua preferência, você vai digitar IRI Webcam. É o mesmo aplicativo que a gente já usou da outra vez, para poder fazer esse recurso, para usá-lo como webcam. Ele já apareceu para mim aqui, exatamente isso aqui, IRI Webcam. E aí está, você pode clicar aqui, IRI.com. E você vai também baixar um aplicativo tanto para iOS, caso você use um iPhone, e deve baixar um aplicativo da Google Play no seu smartphone, a gente vê já já o nosso passo a passo. Tem a versão para Linux, na versão Ubuntu aqui, e tem também a versão para Mac, na versão 2.8, e tem a versão para o Windows, e nós vamos instalar a opção para o Windows. Então vamos clicar aqui, ele vai baixar aqui a versão para nós, e aqui ele já baixou. Você pode visualizar na pasta e clicar duas vezes no produto, ou você pode clicar direto em abrir. Eu vou clicar diretamente em abrir. Aqui está a janelinha inicial, para que vocês possam iniciar a instalação. Vou clicar em sim, confirmar que quero instalar esse aplicativo. Não aceite ou aceite as opções para você continuar. E aqui eu vou clicar em aceitar. Nessa janela é muito interessante, e é muito importante, que você verifique isso aqui. Quantidade de câmeras que você quer usar com o IRI.com. Às vezes você tem aí o smartphone seu, ou o smartphone da esposa, da namorada, do irmão. Às vezes você quer fazer uma live com duas câmeras, ou três câmeras, ou quer gravar um vídeo com mais de uma câmera. E é isso que você vai fazer aqui nessa opção, você deve escolher agora. Que é escolher a quantidade de smartphone que você quer usar como webcam ao mesmo tempo. Então quantas câmeras você quer. Eu jogo logo o máximo aqui, porque não importa se eu botar duas, três, quatro. Porque se eu tiver depois três de smartphone ou quatro, então vou botar o máximo aqui. E vou apertar NET. E o que significa isso? Usar mais de uma câmera. Porque eu acabei de mostrar já no início do vídeo, que o próprio OBS Studio permite você usar várias câmeras. Então aqui eu estou na área de trabalho, se eu apertar o número 1, eu vou para a câmera 1. E se eu apertar o número 2, eu vou para a câmera 2. E se eu apertar o número 3, eu volto para a minha área de trabalho normalmente. É isso que o OBS Studio faz. É por isso que você deve ativar quantos smartphones você quer conectar ao mesmo tempo para fazer uma live com mais de um smartphone, se for o seu caso. Voltando aqui o passo da instalação. Botei aqui a quantidade de câmeras que eu quero. Eu optei por quatro câmeras. E aperto NEXT aqui. E ele já dá o local aqui da pasta onde vai ser instalado. Você pode escolher outra pasta clicando aqui, mas eu não vou mudar. Eu vou deixar a pasta que já está aí. E agora eu posso clicar em NEXT de novo. NEXT, né? Não sei pronunciar essa palavra. E pronto. E aqui ele está dando a configuração de como vai ser a instalação. Quatro câmeras, aonde vai ser instalada, etc. E iniciar a instalação. Ele instala muito rápido. E aqui ele está perguntando se eu já quero abrir o IRIO Webcam, tá? Eu vou clicar aqui e ele vai abrir para mim o IRIO Webcam normalmente. Vamos deixar ele aberto aqui para a gente fazer umas configurações. Aqui está. Aqui ele já está me dando a opção aqui. Câmera 1, câmera 2, câmera 4, né? Então é isso aí. E aqui nós vamos trabalhar hoje somente com uma câmera. Nós vamos pegar aqui somente o smartphone 1. E depois a gente faz um vídeo pensando em botar duas câmeras, dois smartphones. Mas eu já deixei configurado aqui para mais de uma câmera naturalmente. Vou deixar marcado exatamente câmera 1. E agora você vai pegar o seu smartphone, baixar o aplicativo para o smartphone. Porque eles trabalham em conjunto. Com o seu smartphone na mão, você vai abrir aqui o Google Play. Aplicativos aqui embaixo, né? Primeiro, para poder ele achar, saber que eu quero um aplicativo. IRIO Webcam. E aqui ele está mostrando algumas coisas. Tem dois ícones aqui, parecido, né? Você toma cuidado. Porque tem um ícone aqui que é muito parecido. Tem outro aqui que é muito parecido. Deve fazer a mesma coisa. Mas você não quer nenhum desse. Você quer esse aqui de cima. Tá? IRIO Webcam para PC. Esse aqui que eu estou desenhando aqui em cima para você. É esse aqui que você vai querer. Então vamos clicar nele. E vamos pedir para abrir. O meu está instalado, né? Eu achei que eu tinha desinstalado. Vamos pedir para abrir. Porque o meu já está instalado normalmente. E aqui ele abriu. Está até mostrando aqui já a tela do smartphone. Vocês estão vendo aqui pelo meu smartphone. E rapidinho aqui na área de trabalho novamente. Aí você vai pegar aqui o IRIO Webcam. Tá? Então ele está aberto aqui. E câmera 2 não tem nada. Câmera 3 não tem nada. Câmera 4 não tem nada. Câmera 1 é exatamente aqui, ó. E ele já está mostrando ali o smartphone normalmente funcionando ali, tá? E mostra até aqui, ó. Qual é o smartphone que está conectado. Qual é o percentual aqui de bateria. Aqui você vai fazer alguns ajustes, tá? No smartphone e no computador. No smartphone o que você vai fazer é o seguinte. Você vai clicar aqui em modo avião. Em modo avião você vai clicar na sequência em Wi-Fi. Porque você desligou a rede celular do seu smartphone para continuar conectado no IRIO Webcam. Porque assim você não vai querer receber uma mensagem de alguém, né? Uma ligação aí da sogra, do cunhado pedindo empréstimo, outras coisas aí durante a sua gravação de vídeo ou da live, né? Então você clicou em modo avião, clicou em Wi-Fi e ainda tem muita gente mandando mensagem aqui. Vocês viram, né? Então aqui embaixo ainda você vai fazer o quê? Você vai vir aqui nos ajustes. Esse é um Samsung e também não perturbe para que ele também não receba mensagem de WhatsApp nem mensagem de texto normalmente, tá? Você pode abrir aqui o IRIO Webcam no celular, já que ele está configuradinho. E tudo volta a funcionar normal. Estou com o celular na mão e ali, ó, tudo funcionando normalzinho para vocês como tem que ser. Tanto aqui no aplicativo do smartphone como no aplicativo no computador instalar. Ajuste que deve ser feito, né? Se você quer usar a câmera traseira, a câmera dianteira, você vai clicar aqui e vai alternar entre câmeras. Mudou para a câmera dianteira, que agora está me mostrando. Alterar para a câmera traseira, né? Uma câmera de ângulo maior e mudar para a câmera padrão. Eu gosto da câmera padrão. Vou clicar aqui de novo. Aí voltou para a câmera padrão. E ainda no IRIO Webcam, você vindo aqui, você vai escolher qual é o formato do vídeo, né? Se você quer automático, se você quer Full HD. Eu uso, no meu caso, o meu computador aceita. Eu uso 3840x2160, que é o 4K. E se você tiver algum problema com iluminação, quer utilizar iluminação da própria câmera, do próprio smartphone, usando o flash como iluminação, você pode clicar aqui e ele acende o flash do seu smartphone para iluminar normalmente o que você está gravando. Vou deixar ele aqui. Vou deixar ele exatamente aqui, nessa posição. Só acertar. Ele já está configurado, né? Como webcam. E ele já está sendo visto aqui no computador normal, como vocês podem conferir aqui nesta tela. Feito isso, eu vou vir para o OBS Studio. Aqui é o seguinte, eu já tenho essa câmera 1, que é a câmera que está me filmando de frente. Tenho a câmera 2, que é essa câmera que está me filmando aqui. E isso aqui não importa. O que eu quero agora é acrescentar o meu smartphone aqui no OBS Studio. Acrescento uma cena para esse smartphone. Aqui eu vou clicar no sinalzinho de mais aqui em cenas, tá? E vou pôr aqui. E vou dar o nome para essa cena. Pode ser câmera 3, câmera 1, câmera 2, câmera 4. Eu, como ele trata-se de o Irio Webcam, e eu estou demonstrando ele exatamente, eu vou escrever exatamente isso aqui. Então, eu dei o nome da cena, da cena aqui como Irio Webcam. Pronto, ela ficou aqui. E ela ainda não está aparecendo aqui para mim. Não está aparecendo porque eu ainda não adicionei a fonte. Então, eu vou clicar agora na fonte, no sinal de mais positivo de captura de vídeo, porque ele funciona como uma câmera, né? Que câmera é essa? Essa câmera é o meu smartphone. Só isso que eu vou dizer. Você pode dar o nome que você achar mais bonito, que você achar mais legal. E vou dar OK aqui. E pronto. Ele abriu aqui para mim. E ele abriu aqui dizendo que a câmera é a C922 Pro, porque é uma câmera que eu tenho aqui. Mas não é isso. Agora aqui eu tenho uma porrada de outras câmeras, né? Webcam Irio, Webcam 2, Webcam 1, Webcam 4, Webcam 3. Caso eu tivesse aqui adicionado 3 ou 4 smartphones. E tem uma 922, tem a Sprint Vcam. O que eu vou clicar aqui é nessa aqui, que não tem número. Porque este é o Irio Webcam 1, que foi isso que nós escolhemos lá no início ali, quando a gente estava mostrando. Pronto. Olha só, top. Já mostrou aqui, ó. Uma qualidade espetacular. Eu vou até clicar aqui, mas ainda tem um chuvisquinho aqui que nós vamos arrumar para ficar uma qualidade bem top, tá? Então, vamos clicar aqui nele. Vou dar OK. E ele está aqui pequenininho, aqui no cantinho, né? Você pode preencher, ó, para ele ocupar. Mas veja que a imagem está robotizada, a imagem está horrível. Eu vou deixar ele do tamanho que ele estava ali, pequenininho. E vou clicar aqui nele de novo, aqui em smartphone. E vou vir em configurações para ele reabrir essa tela. Aqui ele está falando padrão do dispositivo. Eu não quero esse padrão. Porque o padrão do dispositivo, você já viu que está ruim a imagem ali. Eu vou clicar em personalizada. Ele sumiu, apagou aqui. E aqui embaixo a resolução. Porque a resolução é que estava ruim. Então, eu posso vir aqui para 1920x1080p. Coloquei. A qualidade aqui já melhorou bastante. Olha, vocês perceberam aqui que ele já deu uma trabalhada. Melhorou. Mas como eu optei lá no início por 4K. O meu sistema todo aguenta 4K. Isso é uma questão do sistema que você tem, do computador que você tem. Se o seu não aguentar 4K, você não coloca esse sistema 4K. E aqui, vocês percebem que aqui embaixo apareceu o smartphone. Significa dizer que se eu não tivesse um microfone deste, conectado no meu computador. Você poderia ativar. E aqui é mix de áudio, né? Você poderia ativar o áudio do seu smartphone. E usar o microfone embutido do seu smartphone. Ou caso você conecte um microfone de lapela direto no seu smartphone. Ou microfone sem fio. E você utilizaria essa saída de áudio para o seu smartphone normalmente para gravar o seu áudio por aqui. Então já fica essa dica aqui. E nós não vamos mexer com isso. Eu vou só melhorar essa imagem aqui porque eu quero ele em 4K. Porque o meu computador funciona em 4K. Eu vou clicar novamente. Já está marcado aqui o ir e o webcam. Está marcado que é o smartphone aqui na fonte. Eu vou clicar novamente aqui na catracazinha de ajuste. Na opção personalizada. Agora a resolução. Eu quero a resolução de 4K. Marquei aqui 4K. E vou dar ok. Olha só o tanto que a imagem ficou top. Ficou boa a qualidade. Olha, dá para ver todos. Até os defeitos do rosto. Tudo que você tem. Detalhe o cabelo branco. O melhor detalhe. E a imagem ficou grandona. Preencheu aqui. O lustro que tem ali do lado. Ela ficou enorme desse jeito. Um degradê que eu tenho mais aqui desse outro lado. Porque a imagem 4K é muito maior. Então você pode agora reduzir para caber a imagem nessa área preta. Porque somente a fonte que estiver ocupando a área preta é que vai sair no seu vídeo final. Tudo que está aqui para fora. Essa parte aqui fora. Onde está essa zebra não vai sair. Então você quer uma qualidade melhor. Você vai reduzir para caber exatamente aqui dentro dessa área preta. Olha só. Coloca mais ou menos aqui. E aí eu posso trazer para cá. Olha só que top. Bom demais isso aqui. Então aí está o seu smartphone sendo utilizado como webcam dentro do OBS Studio. E é só iniciar uma gravação. No meu caso eu estou já gravando. Porque eu estou gravando esse vídeo. Eu não preciso iniciar. Só vou interromper para encerrar o vídeo. E aqui tem uma coisa legal. Que essas outras duas câmeras eu não tenho. Nem nessa câmera 1 que eu vou marcar aqui. A disposição está diferente. Eu não tenho aqui um foco legal. Se eu colocar aqui ele até focou. Focou lá mais ou menos. Beleza. Câmera 1. Tem uma dificuldade. Achou. Puxei para cá. Ele deveria focar em mim. Focou em mim novamente. Agora eu vou aqui para a câmera 2. Olha só. A câmera 2 por se tratar de uma extra cam. Não tem isso aqui. Eu posso fazer o que for. Eu não tenho. Eu só tenho esse vídeo. A qualidade da câmera 2 é maravilhosa. Está aqui bem como a Logitech C922. Que é essa câmera 1 aqui. Agora eu vou aqui para o E-Webcam. Que é essa daqui. Voltar aqui. Que é o smartphone. Que está nessa posição. Eu posso me reenquadrar. Me reposicionar. Eu deixei desse jeito. Porque é só uma demonstração. Como eu estou utilizando a câmera principal do smartphone. Que não é nem a câmera macro. Nem a grande angular. Lá ela te dá as mesmas funcionalidades de uma DSLR. De uma câmera profissional. Quando se grava vídeo com ela. Com o E-Webcam. Então quando eu for por aqui. Olha só a diferença do foco. Quando você quer trabalhar com foco. Mostrar um produto próximo dela. Tudo top. Muito rápido. Inclusive. É atrás dela que tem uma luz. Por isso que tem um brilho aí. Olha só que maravilhoso. Ficou top demais isso aqui. Não ficou? Ficou bom demais isso aqui. E quanto a isso. Você não pode reclamar. Da qualidade. Do foco. Do smartphone. Pelo menos no meu smartphone. Eu estou usando aqui um Galaxy S20 Ultra. Que é um top de linha de gerações anteriores. Melhorei mais aqui meu enquadramento. Acho que agora ficou melhorzinho um pouquinho. Aparece ali o lustre. Um pouquinho. Como um cenário. Uma coisa qualquer. E a grande vantagem de tudo isso. É que o smartphone está aqui do lado. Servindo como webcam. E o meu computador está servindo de tela. Para que eu me veja enquanto eu falo. Enquanto eu faço meu enquadramento. E o que acontece também. É que você está usando a câmera traseira. Uma câmera de 108 megapixels. No caso do meu smartphone. Geralmente. Todos os smartphones. A câmera traseira. É a que tem a melhor qualidade. E você tem a melhor qualidade. Nessa situação aqui. Você não precisa usar a câmera dianteira. E perder qualidade. Você usa a traseira e tem muito mais qualidade. E no caso de usar mais de uma câmera. É só fazer alternância entre câmeras normalmente. Top demais. E voltar aqui para ir ao webcam. Porque ainda não fiz o atalho. E aqui estou me vendo diretamente no smartphone. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado você em alguma coisa. A fazer gravação dos seus vídeos. Fazer suas lives. Gostou desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Cliquei em interromper. Ele grava o vídeo no seu HD. Normalmente. Você não gasta espaço do seu smartphone. E pronto. E o seu vídeo fica 100% gravado. Pronto para postar no YouTube. Ou em qualquer rede social que você queira.